Boa tarde, Aniangabaú! Esse ato de hoje é um ato muito simbólico, não só porque representa o grito dos excluídos que nós fazemos há mais de 25 anos, mas também porque representa o fato de que nós não vamos deixar a rua para eles. A rua é nossa, a rua não é dos colpistas, a rua não é dos fascistas, a rua é de quem representa a maioria do povo brasileiro. Eles tentaram se apropriar dos símbolos nacionais, eles tentaram se apropriar da bandeira nacional, mas eles não vão tomar as nossas datas, eles não vão tomar a rua da gente. A mensagem que nós viemos trazer aqui hoje, não só aqui, mas mais em 200 cidades do Brasil, é a seguinte, meus companheiros e minhas companheiras, nós não temos medo! Nós não temos medo de ameaça golpista! Nós não temos medo de intimidação miliciana! O medo, aliás, está do lado de lá! O medo é do carluxo que vai ser preso logo mais! O medo é do queiroz, que foi hoje lá na Avenida Paulista, miliciano vagabundo, sem vergonha! O medo é do Bolsonaro, ladrão de vacina, genocida, que vai parar no tribunal de Haia para responder pelos crimes deles. Olha, gente! O Brasil não quer saber de ataque à unha eletrônica! O Brasil não quer saber de ataque às instituições! O Brasil quer saber de combate à fome! É do preço do feijão, não do fuzil! É do botijão de gás! É do litro da gasolina, a sete reais! O Brasil quer saber do combate ao desemprego, de acabar com tanta gente morando na rua! E o Bolsonaro e a turma dele não têm resposta para isso! E é exatamente por isso que no desespero eles atacam a democracia! Eles ultrapassam todas as fronteiras! E eu quero terminar dizendo o seguinte! Nós somos herdeiros de uma geração que deu a vida pela democracia! De uma geração que foi torturada, que foi perseguida, que foi censurada, e nós não vamos entregar a nossa liberdade para eles! Nós não vamos entregar e nem desistir da nossa luta e dos nossos sonhos! Nós vamos até o fim! Hoje, aqui no Anhangabaú, tem mais de 50 mil pessoas! E olha que eles fizeram todo um terrorismo para a gente não vir! Imagine como será a próxima! Citando o grande brasileiro Guimarães Rosa! O que a vida quer da gente é coragem! E é com coragem que nós vamos derrotar o genocida! Aqui tem um povo sem medo! Fora Bolsonaro!